Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração me fez chorar E nem deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Estou indo embora